Vamos falar, pessoal, da lista 2 das cripto de 10 centavos para menos. Já fizemos a primeira lista, agora nós vamos fazer a segunda lista para você. São projetos sólidos que já está há muito tempo no mercado, já recebeu a carga do mercado aí. E vale a pena a gente ficar de olho. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoedas. Seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Bom, pessoal, estou aqui no site do CoinMarketCap e nós vamos falar desses 5 ativos. Para você que não viu a primeira lista, eu vou deixar aqui no card para você, para ver a primeira lista dos 5 ativos menos, de 10 centavos de dólar para menos. E agora nós estamos aqui na segunda lista que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Eu estou aqui no site, como eu falei para você. Esse aqui é um dos maiores sites de pesquisa de tokens, de ativos digitais do mundo. Esse aqui é o maior. Hoje esse site é da Binance, que é uma das maiores corretoras, que é essa aqui que eu estou mostrando para você aqui. Todos esses ativos que eu vou te apresentar aqui, vale a pena também você fazer a sua própria análise, porque esse mercado é de altíssimo risco e você tem que estudar também, tomar sua decisão. Eu não posso tomar decisão com você. Nosso canal aqui é de aprendizado e voltado também para te dar notícias e trazer projetos sólidos para você também analisar. Se você quiser aprender análise técnica, nós temos um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição também. Se você preferir vir para os grupos VIP, é só você comprar o nosso curso avançado e vai adquirir mais conhecimento e vai estar dentro dos grupos VIP, onde eu coloco tudo em tempo real. Beleza? As nossas análises aí. Então, maravilha. O primeiro ativo que eu quero falar para você é um ativo muito bom, tem um projeto muito sólido, que é a CDT. Eu vou vir aqui no campo de busca, eu coloco aqui CDT. Eu clicando em cima da sigla da moeda, pessoal, ela vai nos redirecionar para o mercado dessa moeda que nós estamos citando aqui. Beleza? Desse primeiro ativo. Ela é da plataforma Ethereum. Eu não vejo assim como um ponto negativo só porque a taxa do Ethereum está alta. Beleza? Para falar a verdade, eu creio que o desenvolvedor Ethereum não está nem aí porque as pessoas estão reclamando de taxa nem nada. Por quê? São bilionários, milionários que operam aqui. Não é uma taxa de 20 dólares de você fazer uma transação que está variando aí 20, 22, 19, 18, que vai interferir nas transações dele. Como aqui a gente está pensando a longo prazo, a gente pode obter um resultado que vai dar para pagar até taxa, possivelmente em uma realização de um trade. Então, como a gente opera trade, a gente não vai sentir nas taxas porque a taxa de trade é muito barata. Você aprende isso no curso. A taxa de trade dentro da Binance é 0,20. Se você usar a BNB é 0,0075. Então, é muito baixa. A não ser que você queira tirar para uma carteira. Aí você vai pagar uma taxa disso aí que eu já falei, de uns 20 dólares, 18. Mas a Binance é uma corretora que já mostrou que você é segura, como também a MXC. É uma exchange muito boa também. Beleza? E a gente vai ver. Se tiver na MXC, esses tokens, você pode comprar lá também. Se assim você tomou a sua decisão e viu que é bom para você. Beleza. A Blox, ela tem a sigla CDT. Ela está custando aqui uns centavos de dólar. Beleza? Então, vou a uns centavos. O supply total dela, pessoal, é de um bilhão. Tá bom? Ela tem um supply total de 1 bi. Ela está aqui já. Ela é verificada aqui. Bom, então, é um projeto que foi lançado em 2017. Então, eu trouxe aqui projetos sólidos que já aguentou a carga do mercado. Um ativo desse aqui de 2017. Está aqui até hoje. Você pode ir nas redes sociais dele. Você pode ir no site e ver sobre o projeto. Eu não vou fazer aqui uma análise fundamentalista. Eu vou te apresentar os projetos para você fazer a sua pesquisa com mais calma. E eu também fazer a minha aqui com mais calma. Só que aqui é projeto que eu já conheço. Projeto que eu já venho aí trabalhando com ele, fazendo um trade há muito tempo. Então, mas sempre é bom a gente estar se atualizando. Tá bom? Então, ela foi lançada em 2017. Ela teve um pico máximo aí de 27 centavos de dólar. Ela despencou com o mercado em si em 2017. Depois ela teve uma recuperação aí que foi em 5 centavos. E hoje ela está custando aí 1 centavo de dólar. Se nós viermos aqui em marketing, que é mercado, onde compra esse ativo. Como eu te falei, ela tem na Binance, tem na Gate.io. Tem várias outras exchanges. Tá bom? Então, para você ver que tem variedade de exchanges. Isso é um ponto também positivo para o ativo. Essa é a CDT, tá? É o primeiro token que a gente está falando aqui para você poder fazer a sua análise, que é menos de 10 centavos aí. Você pode vir aqui no site deles, pesquisar. Ele também disponibiliza aqui o contrato. Disponibiliza o WhitePay, que é onde está todo o projeto do ativo. Tudo que eles vão oferecer está aqui no WhitePay. Vale a pena você dar uma olhada também. Então, esse é o primeiro ativo. Vamos agora para o segundo ativo, que eu também acho um projeto muito bom, que é a Akron. Aqui, que é a Akron Polis. Da sigla A-K-R-O. Akron, né? Vamos pronunciar assim. Eu vou rolar até abaixo para a gente ver quando foi lançado ele no mercado. É uma moeda de 2019. Então, é um projeto sólido também, que já está aí, aguentou a carga do mercado. Corrigiu de lá para cá. Ela iniciou aí custando 2 centavos. Corrigiu. Teve uma recuperação. Bateu 4 centavos. Corrigiu de novo. Depois, foi lá no pico máximo aí, de 7 centavos. E hoje, ela está custando aí, 2 centavos de dólar. Tá bom? Ela tem 4 bilhões no supply. Já está quase 3 bilhões em circulação. Ela é um projeto também verificado aqui no Coin Market Cap. Movimenta bem nas 24 horas, também no Market Cap total. Já falamos da Exchange, já falamos também do supply dela, do preço. Ela também disponibiliza, como qualquer outro ativo, o WhitePay, o site para você pesquisar. Também tem um contrato. Vale a pena também você dar uma analisada no contrato aí. Então, esse foi o segundo ativo, que foi a Acro. Eu também acredito nesse projeto, que pode ter uma valorização muito grande e futura. Então, recapitulando, a gente falou da CDT, falou agora da Acro, que é o segundo. Vamos falar agora do terceiro projeto. Esse terceiro projeto também, pessoal, já tem muito tempo no mercado. É um projeto sólido. Inclusive, eu já ganhei dinheiro com ele. Ele foi um projeto que já vem desde 2014, que é a BTS. São projetos sólidos que a gente deve ficar de olho. E é um projeto que está aí com preço acessível, um preço que é baixo, na minha opinião, porque corrigiu muito. Então, ela hoje custa R$0,04 de dólar. Ela tem um supply máximo de R$3.600.000.000, movimenta muito bem, R$12.000.000.000 nas 24 horas, R$142.000.000 no market cap total. Quando ela foi lançada, esse ativo? Ela foi lançada em 2014. Ela aqui não é um token, pessoal. Ela é uma cripto mesmo. Ela é voltada para pagamento. A BTS, a BitChair. Então, eu acredito sim também nesse projeto. Onde nós podemos... Eu vindo aqui em mercado, em marketing. Também ela tem na Binance, no par dólar. Tem na... Essas outras exchanges, né? Arroba Global. Na Binance também tem par BTC, a Get.io. E entre outras aí, Poloniex, Bitrex. São exchanges também muito boas. E entre outras, exchanges aí. Então, esse foi o terceiro ativo da nossa lista de 5 ativos, menos de R$0,10. De R$0,10 para baixo, né? Se você já gostou, pessoal, desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha aqui para a gente. Já se inscreve no canal. Está vindo muito conteúdo bons aí. Nós já estamos com a lista 3, tá? Se vocês quiserem a lista 3, pessoal, fala para a gente também nos comentários. Vamos chegar a mil likes nesse vídeo. Se chegar a mil likes, eu vou trazer a lista 3 com 10 ativo agora, menos de R$0,10 de dólar. Se bater mil likes nesse vídeo, nós vamos fazer a lista 3 aí para você, beleza? Então, eu conto com o seu apoio aí, para a gente poder dar uma ajuda também para você, através do seu feedback. Então, esse é o terceiro ativo. Vamos para o quarto ativo, que eu também acho muito interessante. E tem um projeto também muito bom. Que é a DOC, ó. O DOC também tem um projeto muito bom. Aqui, ó, DOC e ela tem a sigla também DOC. A plataforma é DOC e a sigla é DOC também. Você pode ver que ela está custando aqui, ó, R$0,07 de dólar. Então, a gente está cumprindo a promessa aí de trazer projeto menos de R$0,10 de dólar. Ela tem um supply total, pessoal, de R$1 bilhão. E já tem, ó, quase R$700 bilhões em circulação. Ela é um projeto verificado, que também não põe market cap. Movimenta muito bem nas 24 horas, ó. O market cap total também está razoavelmente bem aí. Ela foi lançada quando, Wagner? Ela foi lançada em 2018. Então, eu estou trazendo um projeto para você sólido. Plataformas que já está aí há muito tempo, né? Segurou a carga do mercado. Não é cripto de oba-oba, que chega aí meme e depois cai fora. Desvalorize e fecha até o site aqui. Nós estamos falando de projeto sólido. Mas não significa que não tem os riscos. Tem risco, sim. Mas é projeto que já está há muito tempo aí, que já segurou o tranco do mercado. Vamos se dizer assim. Ela chegou no pico máximo aqui, pessoal, de R$0,20 de dólar. Corrigiu. Depois teve uma recuperação. Bateu R$0,13. E agora corrigiu. E aí, corrigiu. Foi até a região ali de R$0,03. E hoje ela está custando aí R$0,07 de dólar. Tá bom? Esses ativos que eu estou trazendo aqui para você, eu já obtive lucros com ele no trade. A BitShare, que é a BTS, é uma delas que lá no início da minha trajetória, em 2015, quando eu estava começando já a operar nesse mercado, fazendo ali as operações, aí eu ganhava ela também em Fawcett. Então é projeto que já vem muito tempo segurando a carga do mercado aí. Então a gente aqui faz um garimpo para trazer os melhores projetos para te ajudar. O nosso intuito aqui do canal é te ajudar, pessoal, realmente te ajudar e trazer projetos que realmente vão ter um fundamento para você poder estar analisando junto conosco aí. Tá bom? Beleza, maravilha. Esse foi o quarto projeto. E agora finalizando aqui a lista de cinco ativos, tá? De R$0,10 de dólar para baixo, para você poder estar analisando. Então esse último aqui é muito bom também, que é a Zil. Zil é a sigla, que é da plataforma Zile, beleza? A Zilica, pessoal, ela tem a sua própria plataforma, tá bom? E ela tem um token chamado Zil. É um token muito bom, também já tive muito lucro com ela esse ano, principalmente esse ano. Eu comprei ela o ano passado, custando bacatela, e foi uma das moedas que me deu muito dinheiro esse ano. No ano de 2021, até esse ano, a Zilica aqui me deu uma boa grana aí no trade, que eu guardei ela para longo prazo, ela teve um aumento muito bom aí. Hoje ela está custando aqui R$0,10, então está dentro do padrão, que a gente falou de R$0,10 para menos. Ela tem aqui, pessoal, ela tem um supply que é mais alto que as outras, ela tem R$20 bilhões. Mas isso não significa que um ativo não vai subir de preço por conta disso. Não é um supply tão alto, tá? Trilhões que eu já não recomendo. Então ela tem R$20 bilhões e está em circulação aqui já R$11 bilhões. Ela também é verificada aqui no CoinMarketCap. Ela movimenta muito bem, nas 24 horas, R$137 milhões é muita coisa. R$137 milhões é nas 24 horas. O MarketCap total R$1 bilhão, R$155 milhões. No MarketCap total é muita coisa aí para o mercado de uma criptomoeda. Quanto ela foi lançada? Quando ela foi? Ela foi lançada, pessoal, em 2018. Então são projetos sólidos, como eu falei para você, que a gente está trazendo aqui para você nessa lista de 5. Projeto que já vem de muito tempo, que segurou a carga do mercado. Beleza? Ela deu uma corrigida, ela lançou aí custando R$0,11. Custando R$0,11, corrigiu, depois foi lá, buscou R$0,15, corrigiu. Corrigiu, e aí chegou um pico máximo de R$0,23 esse ano, tá bom? Em abril ela chegou a R$0,23. Corrigiu, e aí ela está aqui custando R$0,10. Aí você faz a sua análise, vê a sua melhor entrada, veja se é bom para você, não tome decisão precipitada. Invista naquilo que você conhece. Faça a sua análise primeiro, e depois você vai chegar e fazer seu investimento. Se assim você viu que é bom para você, tome sua decisão desse mercado. Não deixe ninguém tomar decisão com você. Lembrando, nós temos um curso gratuito que está aqui na descrição. Quer vir para os grupos VIP? Compre o nosso curso avançado, que é muito barato, e é um projeto muito bom, o nosso curso tem muito aprendizado. E aí após sete dias você pode entrar em dois grupos VIP, para você poder estar recebendo as minhas análises e as minhas dicas aí em tempo real dentro do grupo VIP, tá bom? Então essa foi a lista para te ajudar, a segunda lista. Se você quer a terceira, já comente aqui, já deixe o seu like aí. Vamos nos ajudar a bater mil likes, que é para a gente poder fazer a lista 3. Se bater mil likes, eu vou trazer a lista 3, agora com 10 ativos, menos de 10 centavos de dólar para você estar fazendo análise aí, tá bom? Um grande abraço, um cheiro no coração de todos. Até mais, Deus abençoe.